Versa, a nossa Gravel que veio para ficar. Toda a versatilidade de uma estradeira que encara diversos tipos de terreno, cicloviagens, bikepacks ou para o seu uso no dia a dia em nossas estradas esburacadas. Disponível em duas opções de cores, a versão 2020 vem com o grupo Shimano Sora 2x9 e os lindos pneus com banda creme estilo retro. Versa, bem-vindo ao mundo das Gravels! Tchau! Tchau!